No campo de jogo aqui do Estádio Centenário Eliminatórias da Copa pra você, tá aí O goleiro Rocher, uma das atrações da seleção uruguaia Tudo pronto, vamos juntos, autoriza a Alexis Herrera Bola rolando, está valendo, eliminatórias da Copa do Mundo pra você Outra vez chamando o Gabriel Jesus Foi desarmado, entendeu que a dividida na sequência com o Gartos foi normal Ele costuma tolerar os contatos Aí vai se mandando bem por dentro, o Neymar, boa jogada no talento Por baixo, está parando o jogo, marcando a falta, os uruguais vão Vai também o Cáceres, levantamento, essa bola é sempre um perigo Marquinhos foi no segundo andar, tirou de lá Vai sair jogando o Brasil, bola com o Neymar Neymar ficou marcado, ficou cercado, vamos ver o que ele vai fazer Conseguiu entregar bem, boa bola pro Rodrigo Rodrigo buscava o Vinícius, boa bola, Vinícius recebe na frente Olha a chance do Brasil, bora Vinícius Acabou errando, mas o Juiz está parando o jogo lá atrás Não tem, evidentemente, é um erro, um impedimento O Juiz vai marcar uma falta Ajeitou pro Neymar, tem o Vinícius de opção ofensiva Vamos ver o que vai fazer o Neymar Tocou no Vinícius, saiu do Nandes Outro drible do Nandes no Vinícius O Vinícius está deixando o Nandes louco Ali, ali da Itália Rodrigo, Gabriel Jesus, Rodrigo vai passando Gabriel tentou botar na frente, falta nele Falta para o Brasil Parte o Neymar Pé direito, ele fez o levantamento Gabriel Magalhães fechou Agora vai ficar na ponta esquerda Marquinhos tentou um toque de cabeça pra trás Tentou o domínio, agora ficou com o Vini Neymar tentou o drible Meio que desarmado na sequência O Gart pegou o Vinícius O Juiz vai marcar, pegou sim Ele foi e pegou o Vinícius O Gart do PSG Jogadores do Brasil agora fazem uma pressão ali em cima do árbitro Legal, cara A bola já tinha saído fazia um tempão Aí o Neymar tentou o cruzamento A bola é boa Rocher saiu pra fazer a defesa Olha o Nandes, tentou o cruzamento Bola perigosa, Ederson A bola teve um desvio ali, né? Foi até no Vinícius E vem o Uruguai pela ponta esquerda Tentou já arrancar do Araújo Pra trás Darwin Nunes BOL Do Uruguai Na primeira finalização do jogo Maximiliano Araújo Foi pro fundo Botou na cabeça do Darwin Nunes O centroavante do Liverpool Herdeiro da camisa 9 de Luizito Soares Pede o apoio da torcida Aí você vê a bola tocada lá na esquerda Maximiliano Araújo domina Ele tá no limite da posição legal E bota uma bola espetacular pro Darwin Nunes A gente tá revendo ele mais de pertinho agora, Eric Tô tentando perceber exatamente onde se é um toque Se é uma pisada em falso Perna esquerda do Neymar, diga-se de passagem Depois ele inclusive chega a tocar com o seu pé esquerdo na outra perna Eu acho que ele leva a mão ao joelho na hora do apoio Quando ele tenta sair da marcação Tomara que não seja nada Mas me dá a impressão de ser algo um pouquinho mais sério de joelho E a preocupação segue Já avisou que não dá mais, Luiz Pediu até pro Richarlison acelerar o aquecimento, digamos assim Perfeito, Eric Tira no seu braço ali Naquela expectativa do... Acaba se recompondo o Araújo Saiu jogando, boa bola pro Oliveira Toca por dentro pro Delacruz Delacruz acionou Darwin Nunes Pelistre vai pra cara do gol Darwin dominou Trouxe pro pé direito Tentou o drible Vai pro fundo Bateu de canhota A bola saiu A bola saiu Tá marcado o tiro de meta para o Brasil Bom, Richarlison vem aí E agora vai ter que acelerar Agora vai ter que correr atrás do prejuízo E muito dessa má atuação se explica Porque nossos três jogadores mais talentosos O Rodrigo que tá tomando o cartão amarelo aí O Vinícius Júnior e o próprio Neymar Tão com uma atuação muito discreta A pita Alexis Herrera Termina o primeiro tempo no Estádio Centenário A seleção dirigida pelo Marcelo Bielsa O Uruguai com gol do Darwin Nunes Vai começar o segundo tempo Autoriza Alexis Herrera E vai o Delacruz Pé direito A bola foi da direita do gol do Brasil Grandalhão 1,92m Tentou atrás pro Valverde Que chuta bem de fora da área Valverde experimentou Jogou sobre o gol Lembrando mais uma vez Que o Neymar saiu machucado no primeiro tempo Uma torção no joelho esquerdo Bora chega no Rodrigo Rodrigo tem o Vinícius mais à frente Vinícius protegeu Tenta o drible Tá no chão Falta nele Tá marcado a falta pro time brasileiro O jogador do Uruguai O Reclama O Nandes não para de reclamar A capital jogou cartão pra ele então O Brasil vai com tudo A bola pelo alto A bola pelo alto tem resultado em gol Rodrigo fez o levantamento O Gabriel vai subindo Tocou de cabeça sobre o gol Jogadores Uruguaios reclamando de alguma coisa De uma falta Rodrigo vai ser autorizado pra cobrança Parte o Rodrigo Pé direito No travessão Que capricho meus amigos De novo a cobrança do Rodrigo Durante o jogo além do intervalo É o que diz a regra Olha o Uruguai chegando na direita Marcação Pra trás O Cruzamento vem da medida O Cruzamento vem da medida Brasileira aos 31 minutos.